Finalizei aqui a carreira de número 53, percebam que já deu o crescimento que eu precisava aqui, e olha só a questão de proporção, como eu falei pra vocês. A base, ela está proporcional à cabeça, tem algumas receitinhas que são propositais, que a cabeça fique maior, devido ao modelo do amigurumi que é feito, mas tem umas que são feitas assim, sem esse cuidado. Então, às vezes você bota uma cabeça muito grande, e aí a base fica desproporcional. E assim, como a gente está trabalhando com a Nossa Senhora Aparecida, né, um projeto do santuário, a gente tem que dedicar o que for de melhor, né, pra ela. Então, aqui a gente tem a base quase pronta, na verdade, corpo e cabeça. Vamos agora fazer a carreirinha de número 54, onde eu começo a fechar aqui a cabeça. Ainda não coloquei a fibra. Porque eu vou bordar antes de fechar essa cabeça, então, antes de encher, na verdade. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou começar as minhas diminuições. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos. Um, vou marcar aqui o primeiro ponto. Um, dois, três, quatro e cinco. E vou fazer uma diminuição. Repito o mesmo processo. Um, dois, três... Quatro e cinco, outra diminuição. E vou repetir esse processo. Quando eu chegar no final, que eu der dessa volta toda, chegar aqui no final, eu vou voltar a ter 36 pontos. Bom, terminei a carreirinha de número 54, tá? Ainda não dá pra perceber que ela começou a fechar. Mas pra gente que tá fazendo essa carreira é importante. Porque ela vai ser o marcador de onde a gente vai bordar ou colocar os olhinhos. Peguei esse papel aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Duas formas de como você pode estar fazendo o rostinho da Nossa Senhora. Aqui nós temos, né? Vou fazer assim muito rudimentarmente a cabecinha da Nossa Senhora com essa pequena inclinação aqui, que seria, no caso, essa carreira que a gente fez. Então, você tem duas formas de arrumar esse rostinho. Então, a gente tá na carreira 54, eu vou só sinalizar ela como se fosse a carreira aqui, ó, 54, ok? Partindo da carreira 54, eu vou contar uma, duas, três. Então, aqui você pode ou colocar ou fazer entre a segunda e a terceira de cima pra baixo, ou colocar mais embaixo. Deixa eu colocar os alfinetes pra ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui a carreira 54, né? Isso. Uma, duas, três. Entre a carreira dois e três. Eu vou... Boto em qualquer lugar. Deixa eu botar aqui mesmo. Seria um olhinho. Deixa eu ver se tem de bolinha aqui, porque aí fica mais fácil pra visualizar. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto, aqui. Aqui seria um olhinho. E na mesma linha, eu vou contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo seria a marcação do segundo olhinho. Feita essa marcação, eu tenho duas formas de fazer o olhinho. Ou eu coloco aqui um olhinho, mais ou menos de sete milímetros, oito milímetros, até nove, ainda pega aqui, com a trava de segurança. Ou eu vou bordar... Espera aí, deixa eu fazer assim. Pra que ela tenha o rosto de quem estivesse em oração. Então, eu tenho aqui a carreira 54, né? Ó, que é essa daqui. Um, dois, três. Entre a segunda e a terceira. Então, aqui eu venho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, aqui, ó, vai ser entre a carreira dois e a carreira três. Então, ou eu vou colocar o olho com a trava de segurança, ou eu vou bordar como se ela estivesse com os olhos fechados. E assim vai dar aquele rostinho de oração. Então, com o fio da mesma cor do tom de pele que você escolheu... No caso aqui, o meu é o castanha, como eu falei lá no vídeo de introdução. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só dar um nozinho assim, pra mim, que às vezes eu me passo e termino bordando demais. Eu vou aqui por trás, ó, onde tá saindo o alfinete. Na mesma linha. Tenho aqui o alfinete, eu vou pegar o pontinho depois, aqui, ó. Aqui tá o alfinete, deixa eu botar uma forma que vocês consigam ver. Então, seria aqui. Com muita delicadeza, porque a gente vai arrumar esse ponto. Tá vendo aqui? Então, eu vou, ó... Ah, gente, eu fiz errado. Volta aqui, peguei demais. Então, deixa eu refazer aqui. Bom, tá aqui o pontinho. Então, eu tenho que pegar o que tá aqui, ó, nessa lateral. Que é aqui, ó, bem juntinho. Porque o alfinete, às vezes, atrapalha. Então, o pontinho antes, ó. Aqui. Trago o fio pra cá e do mesmo lateral aqui do outro lado, ó, do alfinete, eu passo o fio novamente pra lá. Não vou apertar, não, viu, gente? Tem que ficar folgadinho. Deixa eu tirar logo isso aqui pra vocês verem, ó. Volto no ponto inicial. Trago por baixo, assim. Faço de novo. Agora, a parte mais importante desse bordado. Eu fiz duas aqui, certo? Então, eu dei um pouco de altura pra essa pálpebra. Então, eu venho aqui, ó. Se eu entrei aqui, eu vou sair aqui um pouquinho antes. Vou entrar aqui, ó. Que eu vou dar uma alongada nessa pálpebra fechada. E a gente vem assim. Entro aqui novamente. Ajeito com gentileza. Assim. Feito isso, eu vou prender o fio aqui atrás. Por que que eu tô prendendo? Pra poder não puxar o fio quando eu fizer o de cá. Então, eu venho aqui, ó. Do lado do olhinho, da mesma forma que eu fiz de cá, eu venho pra cá. Arrumo o fio. E vou sair aonde? Do lado aqui. Da mesma forma que a gente fez com o outro. Tirar aqui. Ó, venho aqui no mesmo lugar que eu saí. Entro aqui junto com esse, colocando o fio mais pra baixo, porque eu quero dar o quê? Eu quero dar um pouco de volume nessa pálpebra. Vou entrar no mesmo lugar, porque aqui já é o contrário do outro lá. E vou arrastar essa pálpebra pra trás. Olha, se eu entrei aqui, eu venho aqui. Então, não dá pra gente fazer isso com a cabeça cheia de fibra. Aqui por si só, já começa a dar a sensação de olhinho fechado. Vou prender esse fio aqui atrás, como eu fiz com o outro. É importante essa etapa, não dá pra pular essa etapa de prender o fio. Se não, esse bordado que a gente está fazendo, não dá certo. Pronto. Eu já aproveito e vou fazer o nariz. Então, eu tenho aqui os olhos. Eu pulo um. Posso colocar aqui, onde eu estou marcando, eu posso colocar aqui atrás. Então, lembrando que a cabecinha vai estar mais assim, a gente tem uma noção de onde eu quero o meu narizinho. Então, eu vou... Deixa só eu ver aqui. Eu quero aqui. Isso aqui vai ficar bem... Bem à vontade pra vocês fazerem. Não tem uma... O nariz, vocês botam onde achar melhor. Arrumo o fio. Tenho um buraquinho ou outro, venho pra cá. E aqui eu vou dar três voltinhas, seguindo isso aqui. Não vou arrastar pra lado nenhum. Outro três ou quatro. Vou botar só três, pra ficar bem delicado. Parece um bordado difícil, mas não é. Estou fazendo com muita paciência aqui pra vocês entenderem. Dou um nozinho aqui atrás. E agora sim, eu vou arrematar esse fio da cor da pele. Acabou aqui? Não, não acabou aqui. Agora, a gente vai dar realidade. Vai deixar esses olhos mais realistas. Se você quiser deixar assim, pode também, mas eu gosto de ir além. Então, eu vou vir com aquele nosso fio Anne Preto. Que a gente, no início do curso, falou que precisa. Um fiozinho fino, pode ser de meada. Pode ser o fio dividido. Precisa de um fio assim, fino. Dou esse nozinho aqui. Venho aqui atrás, onde começa esse olho. Tá vendo essa baguncinha organizada aqui atrás? Vou prender, porque ele, como é um fio fino, mesmo com esse nozinho aqui, ele pode passar pela trama. Então, eu venho aqui, ó. Beleza, prendi. Vou entrar no mesmo lugar dos outros fios aqui. Certo? Prestem atenção. Fazendo bem devagar. E aí, eu vou trazer esse fio para baixo dessa linha mais alongada. Vou entrar no mesmo lugar dela. Ó. Já deu outra diferença. E aqui, eu posso fazer um cílio. E aqui, eu posso parar aqui mesmo. Fica aí, aí fica à vontade. Eu vou só estender. Entrei aqui, vou sair aqui nesse do ladinho aqui, ó. Entro aqui novamente para finalizar essa pálpebra. Isso vai dar uma alongadinha. Conseguem perceber aqui? Uma coisa bem discreta? Pronto. Fiz isso daqui. O que é que eu faço agora? Prendo novamente o fio aqui atrás. Esse processo de prender é obrigatório nesse tipo de bordado. Não dá para pular se você quiser qualidade na peça. Vou fazer o quê? Vou entrar aqui. Ó. Vou acompanhar o fio alongado, que vou chamar de fio alongado até aqui, ó. Que é como se eu estivesse pegando um lápis preto e delineando isso. Venho aqui do lado. De uma forma bem discreta aqui. Estou tentando aqui. E volto. Aqui tá mais discreto, aqui tá menos discreto. Isso foi proposital. Se você quiser... Fiz dois modelinhos. Deixar assim. Então, você só pega um pouquinho mais aqui. E se você quiser fazer um cíliozinho alongadinho, você pega um pouquinho mais acima. E eu vou só terminar esse cílio aqui. Pegando no ponto de baixo. Tá vendo? Aí você pode escolher. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, pra ficar igual, pra não ter que desmanchar tudo isso que eu acabei de fazer. Passar pra lá é importante prender o fio em qualquer alcinha. Porque esse bordado, ele é muito delicado, mas ele tem que ficar firme atrás. Pronto. Ó. Como é que eu faço? Se eu venho... Só seguir esse rascunho daqui. Tenho um V... Olha. Um Vzinho aqui. Eu tenho um Vzinho aqui. Então, eu venho cá. E entro aqui. Tá aqui embaixo dessa mesma linha do Vzinho. Aqui embaixo, ó. Volto aqui. Pronto. E o que é que eu vou fazer com esse fio? Eu vou dar dois nozinhos aqui. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Então, eu vou dar... Arrematar duas vezes, dando um nozinho aqui. Um. E dois. Cortar esse fio. Ou pode enfiar tudo pra dentro, não tem problema. E olha só. Eu tenho meu rostinho. De Nossa Senhora, como se estivesse em posição de oração. Se você não gostou do narizinho, você arruma ele. Não tem problema, não. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Dentro, fica essa bagunça. Percebam que os fios que passam entre as tramas, ele tá junto, mas não tá apertado e não tá folgado. Isso permite que eu faça assim com a peça, sem puxar, ó, o bordado da frente. Então, por que que eu tô mostrando isso? Porque quando você colocar a fibra aqui, a tensão de expansão que a fibra vai dar não vai deformar o seu bordado. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente vai finalizar essa cabecinha.